Está começando mais um Fazendo a Mente Valer Mais Que a Bunda E hoje, na sequência, o Guardi vai para o Rio de Janeiro Vamos aí agora, partindo para o Rio de Janeiro Vamos que vamos Estou aqui igual o Bista, aqui uns 10 minutos O cara que está me esperando, ele está no portão No Terminal 2, Portão A, onde eu estava No Terminal 2, Portão A, só que no embarque Eu estava no desembarque, agora vamos procurar Vamos lá, espero seguir para o embarque Terminal 2, Portão A É Lucas Cheguei aqui na casa do Queiroga Falei, Queiroga Olha o cachorrão, qual o nome? Elves Pode crer Enfim Esse elevador é bonitão, hein O elevador da noite O elevador da noite O elevador da noite O elevador da noite Segue para o outro dia Opa, boa noite Ah tá, você queria me entregar Não sei se você estava me dando boa noite Ou eu queria me entregar o boteiro Boa noite Olha só Muito obrigado Outro convite de casamento do Edu Casamento do Edu O Edu Estrebras Hoje eu trouxe o bané Que louco, caralho Deveu ter trazido o bané Será que eu peço para ele voltar para trazer o bané? Não sei se eu vou falar Jamais eu vou pedir para ele voltar Aí está trânsito do outro lado Caralho, costuma estar trânsito do outro lado Será que está trânsito do outro lado? Mas aqui está tranquilo E o do bloco estava atrás, a gente passou Estamos chegando aqui no 2App Studio Exato Bora gravar, meu irmão Obrigado pelo Felipe Certo, meu irmão? Tudo bem, meu irmão? Legal Aí, esse aqui Pode, cara Eu tenho uma fita aí Não, deixa assim Eu seguro aqui mesmo É? É, talvez não ilumine Eu dobre Aí, ó Eu deixei em cima da luz Demorou Aí, cara Tem a fita aqui Se tu quiser Não, beleza Segura na mão mesmo Porque essa aqui eu vou ter que apagar, cara Bele Tá? Aí, legal Vai conseguir ler? Boa Tranquilo? Aham Já viu o tiozão do YouTube? Não, não Não, não Ele fala isso Tá, não é Tá piscando, tá gravando Tá piscando, tá gravando Quase que a festa acabou Com todo mundo ali bolado Atrás de um carregador Até que um logo encontrou Geral usou Aí eu noto que hoje festa Não é festa Sem ninguém tirar uma foto Até se o rolê for monótono Tem que sorrir pra can Pra postar falsa Alegria Essa parte eu vou fazer cortando Pode abaixar só um pouquinho Um pouquinho de nada Vai começar a gravar Quase que a festa acabou Com todo mundo ali bolado Atrás de um carregador Até que um logo encontrou Geral usou Aí eu noto que hoje festa Não é festa Se ninguém tirar uma foto Deu uma pausa aqui Agora na gravação Fala aí, Queiroga Tamo aí Pra comer uma pizza De um metro É, funcionou no round Dois metros de pizza aqui, ó Não tem um metro aqui Não, não tem um metro Nos enrolaram E aí, vamos ver como é Essa pizza aí Nossa senhora E aí, moleque A pizza é boa? Delícia Porra Olha esses dois metros E aí? Boa pra caralho Moleque, agora tu fica aqui Grava aquela Sensacionalidade que tu fez Qual do? Do outro Do Chama lá Que viver é o que nos resta Vem Vem Tô cansado, cheio de sono Mas tamo aí na gravação Queiroga ali O que é? Conhece essa história sobre a som? É Tem a do Martinho também Não, cara Segundo, mas que é no pique Da semana que eu te mostrei Eu gosto do Norial Vilela também Certo, acabou uma gravação agora Tamo voltando pra lá De madrugada Voltando pra casa Vambora Aqui vamos Agora é dormir Mentira Agora é Só no jogo da motinha, moleque Só no jogo da motinha, moleque Tamo voltando E agora? Dormir que nem urso Ah, será? Ia dormir agora, certo? Bom dia Certo, rapaziada Agora aqui Acordei O queiroga ainda tá tirando o sono Esperando o carro chegar aí Já já eu tô indo embora Voltando pra São Paulo Olha que bonito Cachorrão Leitão Olha o que eu encontro aqui, ó De amanhã eu te parei ainda, viu? Vamos lá Cheguei em casa agora Certo, minha rainha Certo Agora eu comei a comida da minha maisona Temos aqui E é isso, rapaziada Esse é o vídeo de hoje Não se esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like Comentar Me seguir nas redes sociais Pra ficar por dentro do meu trabalho Certo? Muita novidade tá vindo aí Vocês vão gostar, hein? Daquele jeito Vamos que vamos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL